Olá, seguidores do Jornal O Popular. Ano retrasado. Pode isso ou não pode, professor Carlos André? Pode sim, é totalmente possível. A palavra retrasado tem origem na palavra trás. Bem, o ano passado foi o ano que passou. Estamos em 2024, portanto, 2023 é o ano passado. Esse re de retrasado é o mesmo re de retroceder, de retrocesso, quer dizer, anterior. Por isso, o ano retrasado é anterior ao ano passado. Portanto, 2022 está corretíssimo falar ano retrasado. Não há nenhum problema de natureza gramatical. Se houver alguma dúvida, entre em contato conosco aqui no Jornal O Popular, que nós tiraremos para você. Até a próxima.